Alessandro Boa, boa para todos Romarinho Dá para chutar de primeiro o Danilo Jorge Henrique aparece como opção na esquerda Dali em cruzamento Pule Edson Romal para trás pro Danilo Danilo fez a finta Vai de volta Fica a fazer um braço Edson Guerreiro O levantamento feitório Danilo bateu para gol Gol Boa sabemos coaches Pois vamos Você age o pessoal pertincos muita repito Especial Cowboy lu